A notícia da saída do Faustão da Band pegou todo mundo de surpresa semana passada, né? Pois o apresentador se pronunciou e explicou o motivo de deixar a emissora e o seu programa diário. O Fausto disse que decidiu parar e que dessa vez vai ser por um bom tempo, porque o programa todo dia é muito desgastante. Ele ainda falou sobre a baixa audiência, mas que conseguiu ter médias de 3.5 pontos ali no horário nobre, que é bem mais difícil. O Faustão, que está aí na nossa TV há muito tempo, agora só quer o quê? Ficar na mó paz, descansar pra poder aproveitar mais a família, os amigos. Ele disse que embora gravasse só três vezes por semana, acabava ficando ali envolvido a semana inteira. Porque não é só chegar lá e gravar, né? Tem as reuniões de pauta, muita coisa. Não teve multa pra ninguém, foi tudo feito em comum acordo e a gente só queria ter o dinheiro pra poder aproveitar e curtir a vida igual o Faustão agora, né?